Vocês... Ah, vocês viram o vídeo que eu postei da... o Reels? Postei no Reels e no TikTok o... o vídeo da Jovem Mística falando sobre as energias, a luz violeta e tudo mais. Eu postei esse vídeo aqui no... no canal do YouTube porém eu postei só pra membros porque agora eu vou... eu vou fazer isso aí. Tem... tem esse projeto aí de... eu vou começar a jogar alguns vídeos exclusivos pra membros aqui do canal. Se você não é membro, considere tornar-se membro porque os vídeos de stand-up, os de react, né? Os vídeos completos de react vão ser exclusivos pra membros. Eu vou continuar postando, é... público aqui pra todos os cortes da live é... mas o... os vídeos de stand-up mesmo, de react, vai ser só pra membros. Os completos, né? O corte lá no Instagram, o corte no... no TikTok, vou continuar postando normal, não vai mudar nada. Mas aqui no canal eu vou começar a postar os vídeos inteiros, porque pô, eu gravo no show às vezes sete minutos oito minutos e aí obviamente não dá pra... pra postar tudo isso no Instagram ou no TikTok da vida, né? Então acaba que muita piada fica de fora, muita coisa meio que se perde mesmo, porque não tem muito o que fazer. Eu preciso cortar pra um minuto e meio um vídeo de sete, oito minutos. E isso quando eu gravo em show normal, porque quando eu gravo no show do react às vezes é mais ainda. É... às vezes dez, doze minutos. Então é... não tem muito o que fazer. Mas aí eu vou começar a postar esses cortes só pros membros aqui que é quem curte meu trampo mesmo quem... quem acompanha pra caralho vocês acompanham aqui na live também. Eu fico muito grato de verdade por todo mundo que tá me seguindo, que tá acompanhando. O canal tá crescendo, tô ganhando inscrito. mas eu acho que esses vídeos do... de stand-up, os do react mesmo eu acho que vale eu postar pra membros porque aí tem... é um pouco diferente do que... do que eu posto no Instagram, no sentido de... Ah, o ritmo do... do corte, entendeu? Tipo, Instagram tem que ser muito blá 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 blá, sem silêncio, sem silêncio, sem silêncio e muito da minha comédia é muito baseada no silêncio. Na piada não dita, só na minha cara na minha expressão de bosta, minha cara de merda. Então eu... às vezes eu perco um pouco, nesse sentido, postando o corte de um minuto e meio e tal. Então aqui eu tô... tô jogando os vídeos os vídeos completos e vou jogar só pra membros. Então você que quer virar membro, considere aí se tornar membro. Tem ali o seja membro quando você clica ali. E aí eu vou movimentar bastante a área de membros é uma coisa que eu já tava prometendo há muito tempo mas eu não tava conseguindo achar um fluxo de trabalho que me propiciasse isso, entendeu? Então agora com as lives de segunda, quarta e sexta, eu consegui achar um fluxo de trampo pra conseguir manter o canal alimentado com vídeos todos os dias né? Todo dia tem vídeo no canal aí eu já postei a semana passada inteira talvez desde a outra semana, eu não lembro agora mas os vídeos diários no canal e na área de membros também porque eu vou fazer live só pra membros tem o react do meu álbum de casamento aqui ó, tem até anotado aqui ó tá escrito um post-it na parede aqui. É... o react do meu álbum de casamento que a galera sempre cobrou e eu nunca fiz. Eu vou fazer só pra membros numa live, então eu vou movimentar bastante, bastante mesmo a parte de membros aqui do canal, tá? Então você que puder que quiser tornar-se membro vire membro aí. Tem uma galera já que é membro inclusive, muito obrigado vocês que são membros e você que não é membro considere tornar-se porque é isso eu vou botar bastante conteúdo aqui inclusive eu tô pensando em voltar com o podcast que é o Escuta que eu te indico só que não ao vivo, tá? Aí vai ser gravado mesmo, mas gravado em vídeo e eu tô pensando em jogar aqui na área de membros também. Pra quem não conhece, é um podcast que eu fiz 2021 2021, né? 2022, eu não lembro agora. Talvez 2021. Fiz alguns episódios, devo ter feito uns 30, 40 episódios desse podcast e é um podcast sem pauta eu tenho um assunto principal ali que eu quero falar e eu saio falando o que vem na cabeça. Então é legal porque é uma versão minha, como eu falei se você assistir o vídeo do membros, quando você vai virar membro você clica ali e aparece um vídeo que eu fiz um convite pra vocês. E ali eu falo que é uma versão minha que muitas vezes não aparece no palco. Porque no palco, mano, é outro ritmo, é outra pegada, é outro negócio. Então não tem muito o que fazer no palco tem que ser pauleiro o tempo todo. Então... Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. A Mariana foi fazer uma reunião ali na sala e tá vazando o áudio aqui. Tô me atrapalhando voltando. No palco, é uma versão minha que tem que ser muito ali pro show mesmo. Uma coisa mais acelerada, uma pegada mais rápida um negócio de tá sempre na persona. E o podcast é uma outra versão minha que é uma coisa mais de boa que eu vou trocando ideia, vou falando, sem muito... É mais ou menos como é a live aqui. Na live eu fico puto também nos reacts, na hora que eu vou fazer os reacts e isso sou eu também. Mas eu tenho a versão que é a versãozinha mais pá, mais tranquila mais de trocar ideia, mais de... Eu gosto de umas ideias meio de filosofia umas pegadas assim, que pô, eu não consigo levar pro palco, principalmente com react não dá pra ficar filosofando tanto. React tem que ser mais porrada, o ritmo mais acelerado. Então, se tem alguém no chat aí que ouvia ou escuta que eu te indico comenta aí o que você achava do do podcast. Se você gostava, o que você achava disso porque aí eu vou voltar a fazer pra área de membros aqui, né vou ter mais temas e tal, umas coisas mais falando da vida mesmo, que é uns bagulho que eu gosto, assim, de sentar e filosofar sobre a vida e trocar ideia sobre a vida, entendeu? Então, é isso. Vou postar bastante conteúdo aqui pros membros também, vou colocar bastante, bastante vídeos. Eu tenho os vídeos de react, todos os reacts que eu posto eu tenho todos os originais aqui os arquivos brutos, que é tudo vídeo grande, tudo vídeo, né grande assim, no sentido, comparando com um minuto e meio de Instagram e tudo mais então eu tenho tudo aqui então eu vou começar a subir lá no canal então você que vê um vídeo lá, ah, mas eu já assisti esse vídeo. Não, você não assistiu ele completo. Você assistiu o corte que eu postei no Instagram, ou o corte que eu postei no TikTok, é um minuto e meio dois minutos no máximo, de um vídeo de seis, sete oito às vezes. Então eu vou começar a juntar os vídeos do do show do react vou começar a subir no canal pra membros lá, então não é conteúdo repetido. Eu já postei no Instagram e no TikTok, mas não é a mesma coisa porque tem mais piadas, tem outras coisas que eu tive que tirar pra pra deixar, pra encaixar ele nesse minuto e meio e é isso, tá? Então fica o meu convite pra vocês e aí tem mais